Pra quem tá chegando agora, esse aqui, gente, ó Os quartos de hóspedes aqui em casa Olha como são bonitos Parece que tá nos Estados Unidos, né? São grandões, sabe? Bem grandes mesmo, ó Aqui em cima tem três deles Três quartos de hóspedes A pessoa chegou ali pra botar o chuveirão Ó, tá vendo? São iguais São lindos demais, pô Lindos, 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 lindos Ó Aqui tem um aqui, outro aqui É, essa realmente tá mais bonita, né? Do que aquela Aqui tem mais um quarto de hóspedes também, né? Que é grandão Só que esse aqui já tem Aí lá embaixo tem mais dois quartos Só que aí fica Aqui são três quartos de hóspedes Aqui tem a parte do Aqui a gente guarda algumas cobras E aqui Aqui é o nosso, tá vendo? Aí embaixo tem mais dois quartos É isso Estão no restaurante delas, né? Qual é o cardápio hoje? Sapato Tem gosto de quê? Ó, ketchup delas Você tá com inveja da outra Aqui vem, compra aqui Estão comprando o quê? Quer comprar a mala Só porque a Cacinha tirou uma malinha Eu disse, querido Eu disse que a gente vai fazer sabe o quê? É... É... Um São João lá na fazenda Bem das antigas É... Estão comprando a mala É, estão comprando a mala Estão comprando aqui Estão ansiosos? Estão E a gente quer saber o dia Que nós já queremos comprar a passagem hoje Pega aí Vou ser uma fechada A gente caga um dia O que é isso aqui, hein? Se comprar o... Gato do dia Metade do prato Com salada e legumes Proteína, bife grelhado Carboidrato Colher de mandorca Bom apetite É... Como é que pode? As gatas querem comer Que hein? Chega de sabão Ah, a gente ia sabão A gente ia sabão por isso aí É... Vocês ficam mais à vontade, é? É... Eu fico Eu acho melhor A gente tem total autoridade De comer na mesa Mas eu não gosto Total verdade Vocês acham que eu vou passar julgando? É? Vocês acham que eu vou passar julgando Não, não julga Não, não Você faz até questão Que a gente toma lá É... Não todos os dias Só quando as costas Estiver doendo Eu vou passar julgando Eu vou passar julgando